salve 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 estou aqui na estrada onde o rali passou pessoal fazendo um vídeo aqui ó aqui o rali do sertão passou aqui agora é o raio que tá passando aqui indo para zona rural para colocar como assim e aqui mas mostrando esse show de manobra para vocês o pessoal tá gostando o rafael o raio o rafael é e o rafael o rafael o rafael Vamos lá. Vamos lá.